É um problema antigo. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, desde 1939 o Maranhão não atualiza a lei que serve para administrar os limites territoriais dos municípios, o que deveria acontecer na década de 40. Nós temos um marco territorial dessa questão no Brasil, ele é de 1938. A legislação do Maranhão é fixada em 39, ela deveria ser revista em 43, mas nada mais foi feito de lá para cá. Então todos os municípios do Maranhão que foram criados depois da década de 30, do final da década de 30, trouxeram esses problemas a reboque, essas inconsistências no próprio descritor dos seus limites. Sem solução, o problema só foi aumentando e chegou num ponto insustentável. Olha os carnês de IPTU nas mãos do Francisco. No endereço dele chegam duas cobranças de prefeituras diferentes. Ele mora no Jardim Arasagi II, região do bairro Coatraque, e mesmo com quase 30 anos vivendo no local, ele não sabe ao certo a quem recorrer. Desde que aqui cheguei, que convivo com esse problema, não sou eu, toda a população, todos moradores dessas áreas aqui, que essas áreas que sofrem aqui hoje tem aproximadamente 50 mil pessoas que estão nessa situação de receber carnê de São Luís, São José do Mar, e em alguns casos recebe até de Paço do Lumiar. Enquanto essa questão não é resolvida, a situação das ruas é justamente esta que vocês estão vendo, o asfalto totalmente deteriorado. Segundo os moradores, o pouco asfalto que ainda resta foi colocado por uma empresa privada. Pois é, mas na Assembleia Legislativa do Maranhão, a ideia é que essa realidade seja em breve transformada. Os deputados estão discutindo o assunto, mas reconhecem as dificuldades de resolver o problema que envolve muitos interesses. É uma lei ultrapassada que define os limites dos municípios da ilha de São Luís. E por conta disso, nós vivemos uma situação que é uma completa bagunça e acaba fazendo com que regiões na área de fronteira desses municípios fiquem numa situação de completo abandono. Nem o IBGE, nem o Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos aceitam a divisão estabelecida. Enquanto isso, a população está desanimada. Hoje a comunidade aqui não acredita mais em solução para isso aqui não. Porque o que já passou de político, se eu for contar na ponta do dedo, o que já passou de político aqui dizendo que resolve esse problema e não resolve.